... Maurício, última pergunta pro meu amigo Evandro Guedes. Vamos lá. Antes, o Jonathan Maldaner Maldaner perguntou sobre o da perna de robô. A gente já falou sobre ele, Renato. Deixa eu pegar alguma aqui que tem bastante coisinha aqui que mandaram. ... ... ... Uma mensagem aqui do David Nogueira Renato, você não tem ideia de quantas vidas você já transformou Falei com você aqui em Fortaleza Pesava 110 quilos e hoje peso 90 Estou estudando para o concurso De assessor jurídico da Marinha Muito obrigado, o David mandou essa mensagem Valeu David, boa sorte Mais uma mensagem O Sávio Mendes Essa aqui é muito boa, Renato Sobre o uso de Veivance, Ritalina, Concerta E outros derivados para o estudo Com o intuito de passarem provas O que você acha sobre isso? Conhece esses medicamentos? Que na sua maioria são para déficit de atenção Cara, maior de notícia Eu já tomo Ritalina Por orientação médica, Veivance Isso dá um efeito colateral pesado Psicológico Eu tomo porque eu preciso A Tati é um clássico A Tati é a minha companheira De não deixar eu não tomar Porque me dá efeitos Psicoativos ruins Só que você tem A patologia Cara, eu tenho TDAH quarto grau Então acabou, é para esse É só para isso É só para isso O cara que estuda Isso vai dar um efeito, cara Você já viu o doping? Tipo, tipo E depois É isso que a Ritalina faz A Ritalina joga o cara num buraco Enfim, o cara entra num processo Parecido com um processo depressivo Aquele estresse É como se fosse Eu nunca Eu nunca fiz uso Desses ergogênicos mais pesados Mas a galera diz que alguns ergogênicos Mexem muito com o fator psicológico Trembolona, por exemplo Isso O efeito da Ritalina O venvance Ele é um efeito que faz o cara Obviamente fazer o funil de atenção Mas o cara não é permanente Aquilo Então quando ele para Aquilo joga ele para baixo de um jeito E outra O corpo de quem não precisa Tem uma resistência tão grande Com isso, Renato E o cara começa Por si só aumenta as doses Eu acho que deve acontecer também Com o ergogênio O cara aumenta, aumenta, aumenta Aumenta, aumenta Chega uma hora que o corpo Está saturando aquilo Cara, para quem não precisa Se o médico não tome Faz um mal danado O Musa explicou aqui Gabriel Camins Que também já explicou E o Adam também já explicou E eu vou aqui dividir O que eles deixaram aqui no podcast O que eles disseram Que a pessoa que utiliza Esse tipo de medicamento E não tem o problema de déficit de atenção Mas usa para estudar Ela acha que ela está conseguindo estudar Porque ela lê o livro, por exemplo De uma semana em um dia Mas ela não consegue entender Memorizar E fixar Aquele conteúdo na mente Porque A forma com que a pessoa lê E o estado que ela está Na questão Mental Não permite Que ela realmente entenda Então ela lê aquilo Mas não fixa Então É um engano A pessoa achar Que ela vai melhorar A produtividade dela Com medicamentos Ao qual ela não tem a patologia Se você tem a patologia Você deve tomar Se isso foi prescrito pelo médico Você deve tomar Mas utilizar esses medicamentos Achando que você vai conseguir Uma vantagem Diante de outro concurseiro Os médicos Especialistas aqui Que são farmacologistas Deixaram claro que não Ah cara Não tem fórmula O caminho mais rápido para o céu É o atalho para o inferno Não tem atalho para o sucesso Vou dar para o próximo Aí É I I E I I Obrigado.